Fala galera, aqui é o Staliblox e hoje eu vou revelar aqui o Código do Fu Beleza? Aqui dá uma atualização, mano, o jogo tá atualizado Mano, ó o comboio de pets que eu tenho aqui, mano, muito pets Um monte de pets, mano, um monte de pets Na moral, ainda vou pegar mais um pet hoje, muito secreto, muito top Então já peço logo o seu like, deixa o seu like, se inscreva no canal Tiozinho, mano, perdendo o vídeo postado E vamos nessa, maluco, mano Deixa o like, deixa o like Compartilha com amiguinhos e com amiguinhos também pegar o poético secreto Ajudar o amiguinhos, né? Vamos ajudar o amiguinhos, mano Já fez isso? Vai fazer isso? Então você é inscrito muito top aqui no canal Staliblox Então até rimou, mano, muito top isso Nossa, gringos, gringos Thank you Ok, ok E pra quem não percebeu, eu vou explicar o que mudou, mano Olha o que mudou Aqui, ó Esse foguete aqui tava lá, ó Naquele lado lá, mano Entendeu? E aqui, tipo, ficou com mais espaço Então ele ficou muito top, mano Mano, essa atualização ficou muito bom E esse pet novo, mano Eu vou mostrar na estante pra vocês Então, já que você já deixaram o like Eu tô aqui, ó, mano Quem aduvinhar, vou fazer um desafio, mano Quem aduvinhar, vou fazer um desafio, mano Quem aduvinhar, quantos pet eu tenho Aqui, ó Quantos pet eu tenho um equipado Mano, eu vou deixar um like top Um coração top aí no seu comentário, beleza? Então chuta aí, mano Sem contar Quando eu abrir os pets Comenta agora Mano, mano, o style tem tantos pets Quem acertar, mano Vai ser muito top, mano Volto de pet, mano Mano do céu Eu tô de pet, mano Então sem enrolação nenhuma Já tô enrolando demais Vamos pegar esse pet secreto? Vamos morrer aí, mano Mas antes disso Vamos aqui na última ilha Aqui na última ilha Vamos pegar aqui, mano Não, vamos pegar lá no começo Já pra dar um susto pro pessoal, mano Vamos voltar lá Volta, volta Vamos voltar aqui, mano Nossa, o cara também tá com comboio, mano Caraca, que top, mano Vamos aqui Agora eu vou desativar todos os pets A galerinha me ensinou, mano Vamos aqui desativar o pets Agora vamos pegar o pet, beleza? O código vai ser esse aqui, galera Vamos aqui em codes O código vai ser Deixa eu desativar isso aqui O tape O código vai ser isso aqui, ó Ó, tá vendo? Use code Code Tofu Wens Peguei o pet, mano Esse pet tá muito forte Sério Demais Deixa eu Vou fazer aqui no meu pet Se ele tá bugado Eu tô sem nenhum pet Como é que eu tô com o pet? Vamos lá Nossa, mano Nossa, mano X50 Ah, mano No instalo porque você não gravou, é, mostrando o pet Mano, eu quero, é, eu não quero dois vídeos pra mim, tá bom, mano Fica três vídeos Tá muito vídeo pra vocês Eu não sei se vocês assistirem, entendeu? Mas eu acho que dois vídeos tá bom, velho Dois vídeos tá muito top, entendeu? E a tarde, às três horas Falando dois vídeos Vai sair um novo vídeo Aí no canal De codes, beleza? De codes Pra ajudar você a formar mais nos games E o jogo da vez Foi o jogo do meu mano Jeff Blocks Que ele gravou E eu já fui correndo logo Pegar os codes, velho Ele me avisou lá, ó Não, mano, está ligado Os codes Que esse jogo tá muito top Eu falei, nossa Fui lá e o jogo realmente tava muito top, mano Cuspindo fogo Eu vou saber o fogo é colorido Muito legal, mano Vamos aqui equipar Tá enrolando Ó o pet, mano Deixa eu mostrar o pet Já aparece de vez aqui, ó Chame Tome Acho que cadê o pet Eu não equipei pro pet Como assim, aí? Socorro Acho que agora aparece Apareça Mano, que estranho Ah, aqui, mano Que pet louco, velho X50 milhões Ó, um clique, ó, um clique Meu Deus Mano, que pet é esse, velho Que pet louco, mano Namora muito top Muito top É um pet de youtuber também, mano Muito top Muito top É um pet do Tofu Então deixa muito like pra esse pet É, o code, como vocês viram É esse Que eu mostrei aí Vou deixar no fixado também Do comentário, beleza? Pra você não perder o pet, mano Pra você não perder o pet Muito, muito top, velho Tô gravando de cedo Mano, tá Muito top Demais Ó, o pet Vamos aqui Apertar novamente Ele dá Oitocentos e sessenta e quatro NO Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é NEO, mano Isso aí não Isso aí não, mano Você não sabe o que é o NEO Vamos equipar agora todos os pets Pra nós fazer experimentos Pra ver quanto é que ele vai dar, velho Quanto ele vai dar, entendeu? Nossa, é muito pet Isso aí não, mano É muito pet Eu tenho 30 pets Eu posso equipar 50 pets Quer dizer Eu posso guardar 50 Mas eu posso equipar Todos os pets Que eu puder, velho Tipo se eu tiver um milhão de pets Eu posso equipar um milhão de pets Devia ter a opção, né? Equipar todos Já que Já que o cara pode desativar todos Devia poder equipar todos Aí ia ser facilitado demais Então, mano Não vou dar ideia ao pessoal lá Vou dar ideia ao pessoal Se os pessoal Aceitarem, né, mano Que 30 pets Pra equipar aqui, mano É loucura 30 pets Mas vamos equipar, mano Vamos equipar Lá As estrelas X 15 milhões E o pessoal Ah, mano, Stanley Tem um pet muito top Lá de 180 milhões É isso, mano Agora se E vocês vão pegar agora Um pet de 500 milhões, mano 500 milhões Que é isso, velho Muito top E ainda tá rolando 10 tapes, entendeu? Olha lá X 10 tapes Que é os cliques Entendeu? Isso ajuda demais Os tapes e a gema Mano, mano É muito top Quando sai code assim Facilita demais Quem tá jogando, velho Entendeu? Então, mano Quando sempre sai code Pode ficar tranquilo Que aí a gente vai trazer Beleza? Vamos nessa Cara, muito top, mano Muito top Vamos nessa Os pet Os pet Ainda bem que eu vou A gente vai clicar A gente vai clicar Nossa Mano Muito forte Muito forte Eu vou fazer Um bit Caraca, cara Muito forte, velho Muito forte Vamos lá Muito forte Rapaziada Quanto minutinho de vídeo tem Tem 6 minutinhos E 26 segundos Como vocês viram aí Tá muito top Muito top mesmo E eu tô pegando Nossa Muito rápido Ainda mais com esse X-Tapes 10 aí Tá vendo? 10 X-Tapes X-10 tapes Quer dizer Caraca Muito louco, velho Muito louco Mano, mano Muito top, velho Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido O vídeo Ah, mano Ah, agora sim Tem uma conexãozinha aqui, hein, mano Que top, mano Agora sim o servidor ficou mais Top Ficou mais bonito, mano Fico feliz pra você que assistiu até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo postado E comenta aí embaixo Compartilha com o amiguinho Pra também poder pegar esse code, mano Que é muito top, beleza? Então se inscreve Deixa o seu like Ativa o sininho E compartilhou Essa é a parte do principal E comenta aí Comenta aí Em quanto tempo você conseguiu fazer Essas três coisas Então valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Muito obrigado E tchau